Ir a uma festa nordestina e deixar de provar a buchada de bode é o mesmo que não ter ido. Eu nunca provei esse prato que é um dos mais tradicionais do Nordeste. Então, aproveitando que estou aqui e na companhia do meu amigo Arthur, vou experimentar. Para mim é diferente, mas é bom. É bom, é um prato gostoso, bem temperado, um tempero bem peculiar. Vale a pena sim pedir uma buchada de bode e o guisado de carneiro e fazer uma boa refeição. Vocês moram com quem aqui? Eu morei a minha velha. Só vocês dois? É, só nós dois. Há quanto tempo que vocês moram aqui? Eu estou aqui com 23 anos. 23 anos? E sempre nessa situação? É, sempre nessa situação. Considerada a primeira mega obra da Amazônia, a ferrovia foi concluída em 1912. Em 1931, ela foi nacionalizada e desativada em 1972. No período de 1981 até o final da década de 90, funcionou um trecho turístico de 7 quilômetros de Porto Velho até Santo Antônio. Hoje, grande parte do que sobrou da força de nossos antepassados são destroços. Depois da menina do texto, a gente não fala nada. A última rua lá. Só o salãozinho aqui. Aqui você está a chacareira? Não, não. Toda a exposição conta com 115 metros quadrados. Nesse estande, tanto na parte de fora quanto na parte de dentro, o visitante tem acesso a várias informações entre curiosidades e dados estatísticos. Mas o que chama mais atenção está aqui. Com esse óculos, através da realidade virtual, o visitante tem a oportunidade de conhecer uma lavoura ou mesmo os laboratórios da Embrapa, onde são realizadas as mais diversas pesquisas. Sonora com Renê Lobo, produtor. Então, Renê, fala um pouquinho pra gente sobre a evolução da piscicultura em Rondônia, né? Que está chamando a atenção aí, não só aqui a nível de Brasil, mas também no exterior, como tem sido amplamente noticiado. É verdade, Simon. A piscicultura vem aí há 30 anos dentro do estado de Rondônia. Nos últimos 5, 6 anos, teve um boom. Então, estados como Pará, Goiás, o Sudeste, ali com São Paulo, né? Então, começaram a enxergar esse nosso peixe. Então, pessoas do Amazonas, do Pará, vinham comprar aqui e estão comprando até hoje. Onde estão sendo instaladas duas tendas. E além de muita música, as principais atrações da noite serão a Lua Claro e o Rio Madeira. É notório que possivelmente haja suspeição e que haja facilitação para a entrada de equipamentos tão grandes e modernos nas penitenciárias. O que efetivamente está sendo feito pela Corregedoria do Poder Executivo do estado de Rondônia nesse sentido? Agentes penitenciários estão sendo afastados, estão sendo investigados como se devem? Boa pergunta. É realmente... Importância para o desenvolvimento do que hoje é Rondônia. E para piorar, instalaram um outro monumento que também tem a sua importância. Mas este lugar acaba ofuscando a imagem da estátua de Jorge Teixeira, que por vezes também é vítima de vandalismo. Jorge Teixeira de Oliveira governou o estado de Rondônia até 1985. E morreu em 1987 no estado do Rio de Janeiro. Com imagens de Ronier Guedes, Simon Hill para o jornalismo da SIC TV. O Porto Velho Shopping preparou uma vasta programação que vai até o dia de Natal. Além da chegada do Papai Noel, que já foi um baita evento aqui na cidade, o Porto Velho Shopping preparou uma vasta programação que vai até o dia de Natal. O Porto Velho Shopping preparou uma vasta programação que vai até o dia de Natal.